oi vovô oi meu filho olha eu estou alegre que o engenheiro chegou chegou, eu estava preocupado porque os meninos chegaram cedo e estavam trabalhando olha o engenheiro ai aqui seu Antônio, você pode avaliar se os meninos estão trabalhando certo o senhor sabe fazer uma rima sobre construção pera ai olha ai tem matéria tudo certo hum honesto certo aqui é um dono de casa, trabalhador fiel e honesto certo a turma trabalha bem direitinho não faz nada ainda sou do quadrado ainda manda um recado ai está certo ei 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 seu Antônio vai lá observar a tua obra rapaz vai lá ver, vai lá ver o senhor é engenheiro, o senhor tem que ver direitinho vamos ver, vamos ver problema com erro, alguma coisa eu estou dizendo, doutor Antônio está aí doutor Antônio engenheiro geral aqui estou aqui olha aí eita beleza bom dia bom dia é um grande trabalhador honesto fiel trabalha bem dando conta do recado para o patrão aqui é o senhor o patrão é fiel paga serviu nunca atrasa o pagamento muito bem e pagamento em dia hoje é dia hoje é dia de pagamento de trabalhar olha isso é drovado ainda dá conta do recado eita ei está tudo certo aí do seu jeito o senhor Antônio veja aí se a obra está boa você aguenta o senhor é a mesma é assim mesmo Antônio rapaz aí ele vai socar direitinho vai premiar deixar no inível olha honesto para dar conta do recado e o trabalhador e o patrão rapaz ele mete a rima ele mete a rima rapaz ele bota em cima rapaz ele mete a rima rapaz vocês repararam que ele cobra de vocês com rima com rima é ele chega do nada mete a rima rapaz você é um patrão bom rapaz vai 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 olha é para aí é para que ele vai fazer aí ele vai premiar certo vai deixar tudo no inível aí vai passar a gamada vai fazer um contrapilho vai botar a serranca deixar honesto para o patrão não reclamar não seja fiel aí está certa porra rapaz meu amigo agora veja uma outra obra vei a massa está certa aqui vei a massa está certa é a farofa aí a farofa é perfeito não tem nada cru ele trabalha bem e honesto eita rima da bichinha vei vei veja de lá mas rapaz cada rima ei confere aqui confere aqui seu Antônio confere aqui aqui cachorro está preso cachorro está preso é tudo obra dele minha gente isso é tudo ele que faz é tudo seu Antônio vem cá amanhã bebe aqui após olha aqui esse daqui ficou assim repara tem gente aí vei olha aqui beleza eita olha aí leva a pedala já o peral opa olha aqui ó eita beleza o peral já pronto para dar um grau a segunda mão seja fiel seja cabra máximo e seja honesto rapaz o honesto ele é bom ele é bom é bom é bom senhor Antônio senhor Antônio eu vou dizer o senhor é um prazer é uma satélia falta uma rova de dentro desse dedo da dor do olho daqui de dentro não muito bem está vendo é pesado o engenheiro aqui é pesado velho ô senhor Antônio o senhor se informou nessas não não foi sem ninguém ensinar mesmo foi sem ninguém ensinar mesmo e ó nos livros do seu pai e do seu avô não foi? livro? num livro foi? num livro de antigamente era um livro bem pequenininho do tempo da da princesa Isabel eu tinha do tempo da princesa Isabel meu amigo nem eu era desse tempo velho princesa Isabel oi é é conta mais senhor Antônio essa história conta mais por isso que ele sabe mas não tem que ei senhor Antônio o senhor tem livro da época da princesa Isabel da princesa Isabel já morreu já acabou a letra mas ficou na cabeça foi tá vendo? quase morreu a gravação ficou na cabeça só bonito e gostoso e ainda só filha ah 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 é isso aí só bonito e gostoso é presta atenção aqui na rima olha ele bota ela aí presta atenção presta atenção aqui na rima ele tem um livro da época de princesa Isabel o senhor Antônio é repara 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 olha pai tinha um livro de antigamente não não era poesia não era poeta ah deixou o gradimento na minha cabeça ainda sou bonito e estou fiel eeeeeee tu nunca visse ninguém fazer uma rima assim Isabel tu nunca visse não que era seu Antônio ainda precisa saber minha filha era o livro que tinha ali tem a cabeça daí o livro acabou e olha não vai logo na cabeça rapaz eu vou dizer assim não é? ai ai olha ai não tem mais para onde correr tem não vei tem não Zé Antônio eu vou deixar o senhor trabalhar aqui olha deixa ele trabalhar ai não vou dar outra moeda ta ficando bonito seu Antônio ei seu Antônio tem que vir um tempinho para o senhor ajudar lá na minha também viu aqui e outra ele é encarregado da obra aqui ele que está mandando os minutos olha muito bem se você quiser não sabe eu pego ai não sabe ta certo olha bom dia olha o pai chegou entrega o pai chegou já é oi oi beleza o senhor está parecendo um guardião vei quero oi 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 vem cá rapaz vem cá ai ta certo valeu meu pirraia olha esse rapaz aqui é o é o de lado do mercado hãm onde eu estou doido para tomar um refrigerante que eu não bebo mais uma água com gás quem a gente é o rapaz ai ta certo olha ele está achando que vai ganhar água com gás de graça sabe isso vai daí velho oi 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 ai ai ei ai seu Antônio chama ele de cu de bode rapaz não vai gostar de cu de bode não oxe oxe oi 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 esse senhor Antônio não tem jeito não velho fica só ria aqui com velho olha aí escutou logo ei essa toalha dele ele toma banho toma banho vai 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 pergunta deixa ele terminar ali está conferindo ali a mercadoria ô beleza saco de cimento cu de bode cimento mais reforçado daqui do nordeste é um cimento bom já visse esse cimento? não cu de bode oxe esse está competindo com zebul com poti aqueles é o cu de bode pô é o novo cimento né? é o novo cimento cu de bode minha sogra vem ali eu vou abaixar porque ela se envolta quando eu filmo opa ué não 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 estou filmando a senhora não minha sogra depois sobra para mim ai mandi oxe eu estou saindo na televisão nada não é irmão? posso não eu não sou alguma rainha? eita eita já já ele vai ir olhar vocês trabalhando de novo vovô o seu Antônio quer falar um negócio para o senhor olha eu subo aqui olha o que foi? vai 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 eu subo aqui o a sua toalha nunca foi lavada e o senhor nunca tomou banho na sua vida? eita não eu tomo banho toda segunda-feira e toda sexta-feira e disse essa toalha ai você nunca levou água nem sabão e nem xampu o que? a toalha não só a toalha, o couro dele também seu Antônio toda vez que o esporte grande eu mando lavar ela ah pois ué você toda vez que pega a toalha aqui a poeira avô e a pessoa sai de banda eita ele está dando uma rima para o sujo irmão do vice ai ai pera ai vovô pera ai ai pera ai ei seu Antônio fica ai a sua disposição viu tudo aqui o senhor manda é o senhor que domina aqui deixa ele tomar conta para a parada é rapaz o senhor faz uma poesia o senhor faz uma coroa daquela de rei de praça que tem do carnaval olha assim ué o senhor faz uma poesia do tempo de carnaval para ele aqui não é carnaval? é o carnaval o senhor faz em casa mesmo pega assim ué o senhor já tem uma máscara de leão bate uma coroa uma luva não vai na onda dele não que vai para a lapada toda é ô senhor Luiz vai para a lapada toda é senhor Luiz uma coroa uma luva dá ai seu pato uma saia preta e uma cabeça da burra olha senhor Antônio aquela cadeira dela ei aquela cadeira é laranja senhor Antônio pode jogar fora viu é pode jogar fora olha para o senhor Luiz olha para o senhor Luiz olha para o senhor Luiz joga fora a cadeira esse senhor Antônio perturba vai embora senhor Antônio tu gosta né senhor Antônio vai para o senhor Luiz falou galera Tchau, tchau.